Olá pessoal, aqui é o Mestre Shell em mais um vídeo. Bom galera, esse vídeo hoje vamos ao resumo dos últimos dias. Dia 1º foi feriado, mas estamos aqui firmes e fortes, dando continuidade ao nosso trabalho e também agregando mais valor ainda ao melhor e maior projeto de treino esportivo hoje do planeta. Mas antes de começarmos, como de praxe, venho pedir-lhes aí que dê aquele like maneiríssimo no vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho, porque somente clicando no sininho você receberá todo e qualquer informe, vídeo ou notícia nova que eu subir aqui no canal, ok? Bom, então vamos ao que interessa, vamos aqui no nosso grupo, ok? Vamos lá então, aqui no dia 1º, vamos colocar aqui mais pra cima, a nossa AMD aqui, vamos começar pelo jogo do Real Madrid contra o Bayern Múnich, aqui, Bayern Aestam, bom, a nossa AMD, o que ela nos diz aqui? Ela nos diz que neste jogo cabia até o back over 3,5 e que também a previsão para cantos neste jogo seria aí de 10 cantos, uma probabilidade de 70% over, claro, disso ocorrer. Então, que um placar possível seria ali de 1 a 4, mas o que nós sempre levamos em consideração nesses placares possíveis são os números de gols, ok? Então, daqui, dentre outras coisas que ela também nos mostra, que não vamos nos ater, mas principalmente os mercados que nós costumamos fazer as entradas. Então, vamos lá, o que aconteceu nesse jogo do Bayern Múnich, vamos lá aqui, vamos ver o que aconteceu, vamos aqui no site para que nós tenhamos os details, os detalhes deste jogo. Então, está aqui 2 a 2, 4 gols, então isso já nos mostra aqui, se ela disse que poderíamos, que cabia ter um back over 3,5, então, tivemos 4 gols, então realmente ali ela acertou mais uma vez. E o mercado de cantos, nós vamos aqui, temos aqui os Corner Kicks HT, na HT, só no HT tivemos 5 cantos, só aqui já estávamos no Grinzaço Estratosférico, porém, o jogo todo tivemos no Full Time, aqui, 17 cantos. Ela nos mostrou que teríamos ali uma previsão de 10, portanto, muito mais do que a previsão. Então, mais uma vez aí, Grinzaço, seguindo aí os prognósticos da nossa MD, da nossa planilha MD, fantástica. Ok, vamos aqui a mais, então, outros resultados, vamos ver aqui no dia 1º Boa Esperança, Boa Esporte, perdão, Clube Juventude, eu sugeri que fizéssemos ali um Martin Gale, e um Grin garantido em gols para membros. Tanto faz, quem quisesse entrar com ambos, ou um dos dois, não há problema, mas especificamente para este vídeo, gratuitamente aqui no canal, o Martin Gale, criado e adaptado para eventos esportivos por nós, seja por mim, Mestre Chau e a B5 Trader. Então, vamos lá, Boa Esporte, espera, vamos ver como é que foi o resultado desse jogo. Boa Esporte, vamos ver o que acontece. Se nós vamos entrar aqui, então, vamos lá, vamos buscar aqui, vamos buscar o nosso time aqui. Boa Juventude, então, aqui nós tivemos, foram três gols, 0 a 0 no HT, 0 a 0 no HT, tá, vamos aqui abrir uma zona guia, então, já tivemos aqui o Grin garantido em gols, 0 a 0, e também no Martin Gale, o Grinzaço estratosférico, ok? Porque, realmente, tivemos um 0 a 0 no HT, então, com gol, sem gol, é green. O Grin, porém, sem gol, o Grin é muito, mas muito maior. Então, está aqui, podem ver que o primeiro gol só saiu aos 77 minutos e logo em seguida o precoce, né? Então, entramos aqui no 3,5, depois logo 4,5, e aí, esse é o outro precoce, aos 81, 5,5. Então, quem ficou até o final, tivemos um Grinzaço aí, 3,5, 4,5, 5,5, suplantando até o Red do 2,5, mas quem ficou até muito antes do gol ali, já estava também no Grinzaço estratosférico, ok? Comprovando aí que tiver mais um Grinzaço nesse jogo. O próximo jogo que nós orientamos a entrar foi, deixa eu fechar aqui, o Clube Nacional contra o Santos, provavelmente aqui pela Libertadores, não é isso? Então, vamos lá, vamos ver o que ocorreu nesse jogo. 1 a 0, não vou nem clicar aqui para ver. Então, 1 a 0, o gol só saiu também no segundo tempo, comprovando que tivemos outro Grinzaço estratosférico, não é? Esse Grinzaço aqui foi pela galáxia de Orion, chegando... Então, 1 a 0, mais um Grinzaço seguindo os nossos prognósticos. Então, vamos aproveitar os prognósticos de hoje. Vamos pegar aqui, já que estamos nesse vídeo, aproveitar o ensejo. Vamos fazer também do dia 2. Então, está aqui, vamos ver o dia 2. Hoje foi o jogo da Roma contra o Liverpool da Champions. A nossa MD, o que ela nos sugere aqui? Vou pegar esse aqui, que nós temos uma visão mais resumida e mais prática de visualização e entendimento dos mercados que devemos operar. Então, está aqui, ela nos sugeriu que entrássemos até o backover 2,5. Cabia até o backover 2,5. Ela colocando aqui a Roma como favorita, 46,45%, bem parelho ali, 32,46. Mas, ainda assim, um leve favoritinho para a Roma, até porque ela está em casa. E ali, previsão de cantos de 10, com uma probabilidade de 85% de socorrer, ou então, mercado de over cantos, over 10 cantos, isso em todo, ou seja, no full time, no FT, não é? Então, vamos ver aqui o que aconteceu, realmente, nesse jogo. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui a Roma, deixa eu carregar aqui. Está aqui, 4x2, tá? 4x2, 6 gols. Então, ela nos sugeriu que fizéssemos até um backover 2,5, deu muito mais do que isso, tranquilaço. E no mercado de cantos, podemos ver aqui, que só no HT, nós tivemos 7 cantos. Ela disse que teria uma média de 10, porque eles têm uma média de 10 em todo o jogo. E, realmente, a partida terminou com exatamente 10 cantos. Então, mais uma vez, grinsaço, seguindo aí os prognósticos da nossa MD, nossa planilha MD fantástica, criada aí pela B5 Trader. Então, vamos ver agora mais outros jogos, que ainda não começaram. E depois eu vou colocar aqui na descrição deste mesmo vídeo, após o resultado dos mesmos, onde eu sugeri aqui, contra o Junior e o Boca Juniors, o Mortingale e a nossa técnica do Ovo e-mail. E o Ovo e-mail HT e também o jogo do Corinthians Independiente, para que aplicássemos as mesmas entradas. Então, mais uma vez, pessoal, fechamos aí o dia, os dois dias, seguindo os meus prognósticos, fechamos aí com 100% de grinsaço. Então, realmente, isso só demonstra que o projeto é alienístico, ou seja, extraterrestre, é de outro planeta, porque realmente os números de greens, que nós fechamos o dia, a semana, o mês, em green, é realmente estratosférico. E vocês têm acompanhado aí, ao vivo e a cores, e aí eu matando a cobra, e não mostrando do pau, mas mostrando ela morta, como eu acabara de fazer nesse vídeo. Então, está aí para você, que tem um conteúdo aqui no canal único, o conteúdo que eu tenho gratuito, vale mais qualquer outro projeto que você paga, que você encontra aí. Só o gratuito, é só seguir as dicas, os macetes, as estratégias, as sacadas que eu posto aqui. E se você realmente quer se tornar um imortal, um trader profissional de uma vez por todas, aí sim você tem, então, que se aprofundar e sair do seu primário, segundo grau, para que você seja PHD no treino esportivo. Ok? Então é isso aí, mas antes de terminarmos aqui, eu vou despedir de vocês mais uma vez, peço que dê aquele like no vídeo, inscreva-se em nosso canal, dando uma moral, e clique no sininho, para que você assim, possa receber toda e qualquer notícia em primeiríssima mão. Ok, rapaziada? Bom, nos vemos no próximo vídeo, e que o Grimm esteja sempre conosco.